Aqui neste ponto já dá para sentir que o desafio não é nada fácil, mesmo assim os atletas não desistem e seguem o rumo. Os treinos para a 36ª edição da Corrida Volta ao Cristo, vem ocorrendo aos domingos por várias equipes da cidade, e o que não pode é perder o pique. Afinal de contas, são 16 quilômetros em ruas do centro e estrada que contorna a Serra de São Domingos. Isso sim é maratona. Nós temos atletas que destacam por serem avançados, já serem experientes e correm forte, e tem bastante iniciantes também, que inclusive estão fazendo a volta pela primeira vez. Então a expectativa é que todos se divirtam, que a nossa grande intenção da Volta ao Cristo é se divertir. Quem sabe pegar um pó de outro aí. A Volta ao Cristo de 2018 está agendada para o dia 28 de janeiro, com largada pontualmente às 8h30 da manhã, no estacionamento do Ronaldão. O valor da inscrição é de R$ 60,00, direto na Secretaria de Esportes ou online, pelo site corposeventos.com.br, no valor de R$ 80,00, e devem ser feitas até o dia 24 de janeiro. A idade mínima para participar é de 18 anos. Maiores de 60 anos, tem desconto de 50%. A gente atende aqui os próprios postos caldenses, a região, e vem atletas de fora também, até de outros países. A Volta ao Cristo está entre as 10 provas mais importantes, uma prova diferenciada pelo desafio das montanhas. E a gente crê que nesse ano de 2018 vai ser uma bela prova, onde nós vamos poder, juntamente com a cidade, receber os atletas e também oferecer aqui mais uma prova de qualidade. Fabiana vai encarar a prova pela primeira vez, por isso está suando bastante a camisa. A gente treina a semana toda, e aí já participei de algumas provas de montanha, de asfalto também, mas estou aí na expectativa para a Volta ao Cristo. No caso de Danilo, será a segunda vez. Esse final da subidinha aqui é para ver se você está pronto mesmo, depois só alegria, só descida, aí é tranquilo. E depois que chega no final, qual que é a sensação? Aí é a sensação do dever cumprido, né, de conseguir alcançar o objetivo, e é isso aí. Uhul, é feliz!